Olá meu povo, bem vindo a mais um episódio de Aishin of Aidenziro Hoje o dia da história é o dia da ferrovia Em 1872 a ferrovia Shinbashi Yokohama foi aberta Então no último episódio a gente foi lá para o castelo, terminou a área do castelo Encontramos Niniki e vimos que a espada da Gini já não prestava mais Tinha acabado a data de validade Ah deixa eu só fazer uma coisa Ah não, mas eu acho que a gente tem que estar com ele A gente tem que estar com o Tenji Porque ele é o cara que vai guiar o navio para a gente Então a gente foi falar com o dragão E o dragão abriu o caminho para a gente ir para o céu Onde o... O Niniki seguiu para acabar com a... Ah, mas até a hora que for necessário Vai pra merda Tenji, eu prefiro o Takamizuki É isso ai Eu queria matar a porcaria do macaco Só que a merda do macaco é um chefão secreto E foi olhar a gente precisa... Como é que fala? A gente precisa de uma certa quantidade de itens Para poder lutar com esse macaco E o problema é que um item que a gente precisa É de um festival Que ele acontece O último que aconteceu em setembro E o próximo só vai acontecer em janeiro Puta merda Infelizmente também não tem nenhum código na internet Para a gente poder conseguir um item Então sei lá Não sei se eu estou... Porque a gente provavelmente A gente vai zerar o jogo muito antes do... Vamos ai zerar o jogo muito antes do... Antes... Antes de janeiro E ai eu não sei se eu vou lembrar em novembro de... Não, vou lembrar em novembro Lembrar em janeiro De jogar de novo isso aqui pra... Pra lutar com esse chefão Isso ai eu achei meio ridículo Pô cara A gente tem que esperar até... Tem que esperar até janeiro pra poder... Esse lance das datas até que é legal Mas pô... Se apertar start Pode ajustar o relógio... Pra o... Minuto mais próximo Ah... Eu não vou ajustar pro minuto mais próximo... Tem que jogar pra... Mesmo... Mudar os mesmos Você precisa de uma sequencia de itens... Ai você vai criar uma armadura especial... Ai quando você cria essa armadura... O macaco vai estar naquela caverna... E ai você pode... Enfrentá-lo... Então eu acho que a gente vai se manter ai... Porque eu falei... É legalzinho você poder jogar... Sem parar esse jogo... Mas... A gente vai seguir a história... E... Enquanto acabar a história... Acabou gente... Parte pra próxima... Que eu to com uma... Atualmente eu to com um quadro bem pesado... De... De séries... Que a gente ta fazendo... Tudo simultaneamente ai... Então infelizmente... Não da pra eu ficar... 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 Três em uma só... É um jogo... Bem legal... Mas só que... A gente ta chegando ao final dele... Já... Há bastante coisa... Pra gente fazer no céu ainda... Mas... Mesmo assim... Quando a gente zerar... Zerou... É que nem a série do... Ocean of Blade... Eu não to fazendo secundárias... Eu to seguindo direto... Para as... Missões principais... Da história... Eu acho que ainda assim... Vai levar no minimo... Umas 36 horas... Pra zerar aquele jogo... Eu vou sentir muita falta... Da... Da Subaru... Ela é muito fofa... A Subaru... A Mizuki não deixa claro... Mas ela é bem... Daquelas... Mãe... Briguenta... O bundão... É o... Do casal... Seria o Tenjin... É... Pró de tudo... É que eu vi que eu... Esse... Acho que é o sexto jogo... Esse FireEast... Do... 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 Acho que ele é o sexto jogo... Da... 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 Não... FireEast... É Eden... É o nome da série... E... Esse aqui é o... Chamado de Zero... Zero... Vamos lá... Apagar... O... Pelo... 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 É um jogo que você poderia ficar o ano inteiro jogando, porque cada dia você teria uma coisa nova. Mas, obviamente é assim, ele tem que... Se o canal fosse um daqueles canais que o pessoalzinho fica só num tipo de jogo, só num mesmo jogo, a gente poderia até tentar fazer 100% de todas as coisas que tem pra fazer nos jogos. Mas, como eu tento trazer vários jogos ai, principalmente a maioria antigo, que as pessoas as vezes não tem... Como é que fala? Quer saber o final, quer saber como é que faz as coisas, mas não... Mas as vezes não quer ir até o final, não quer jogar, quer só saber o final mesmo. Aí a gente faz a série ai, ao mesmo tempo que vai jogando, mas se divertindo aprendendo o jogo também. Agora a gente vai pro templo do dragão, de lá, é que chama o barco. . Castel tartaruga O Castelo de Tartaruga é onde vive a princesa, a esposa da Tartaruga A gente sobe, vai por ali e acho que ela deve estar ali para cima No Castelo de Tartaruga está o navio, olha o espelho Esse é o espelho da arca, é a chave da arca dos céus O único navio que pode alcançar a Tartaruga da arca Tengi, você deve pegar o espelho da arca Lá a mulherzinha começou a reagir a música Nossa, é muito bem feito esse joguinho Legal, quem tem um lencinho e um negocinho prendendo o cabelo igual uma flor é o Tengi, não a música Uma lâmpada, uma flauta e o espelho da arca Você sabe ao que eu me refiro, Regan? São todos os autos para invocar uma coisa grande e agora com o espelho da arca uma coisa grande mais uma vez está sob nosso controle Tengi optei do espelho da arca Tengi optei do espelho da arca Tudo bem então, a arca dos céus afundou no fundo do oceano das trevas Nós devemos ir lá, Regan Para o oceano das trevas E então para os céus Então a gente ainda tem que... Ainda tem que... não fala? Então a gente ainda tem que resgatar o navio É, então a gente já foi direto Destruição, matadora e traição Isso é o que a guerra aconteceu 600 anos atrás foi Nós, as pessoas do clã do fogo, fomos ordenados a descer dos céus para a terra pela deusa Agni com uma missão Matar Ninig e destruir tudo o que ele fez Mas os homens do clã do fogo não mataram Ninig, nós meramente selamos ele atrás dos portões do inferno E nós não podemos nos... Não podemos destruir tudo o que o Ninig fez Porque Ninig fez os humanos e as bestas divinas E assim o clã do fogo se tornou traidores aos olhos de Agni E... E a arca dos céus foi selada Assim o clã do fogo nunca poderia retornar aos céus Ah... Lá no abismo Esse chegou as profundezas das trevas Do mar das trevas Ah, aos meus olhos A Agni que é a... Que seria o demônio e não o... 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 A arca dos céus afundou no mar das trevas no abismo Vá agora, criação de Agni Para os céus Para Tadamahara O mar das trevas no abismo? Então eu tenho que voltar lá pro abismo Porque vamos dizer assim Não sei se o... O... Ninig sempre foi... O vilão Ele criou todas... Ele criou todas as coisas aí E a Ninig simplesmente mandou destruir tudo Então tecnicamente Ela que é o... O demônio de verdade Tá... Eu tenho que levar ele comigo? Ah... O abismo tá ali Eu prefiro... Pegar... Logo pra um canto que seja mais perto Mas tinha... 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 Mar dentro do abismo? ti... Tinha... Tinha... Motion... Tinha... Tinha... ... ... Tinha... Ah merda! Ah, sabia que eu fui meio burro, a gente tem um pergaminho que permite a gente andar em lugar que não... Ah, eu não vim pra cá. Será que é pra cá que estão essas guardas? Uhhh, pergaminho. Será que em cada área eu tenho que... Ah, aqui tem um mar. Será que em cada área eu tenho que... Ah, o mar das trevas, chegamos. Ah, o efeito acabou agora. Ah, mas aqui não tem mais problema. Regan, profundo, branco, levando aos céus. Você sabe do que eu falo? Você é retardado, pô? Você tá falando em metáfora, falando em parábolas, em rimas? É a arca dos céus. Regan, subaro, para trás. Oh céu e terra, oh luz e trevas, oh estrelas e luas e fogo. Cada um de vocês tragam o brilho dos seus poderes. Eu, Tenjin, peço que revele a sua presença perante mim. Eu sou Tenjin, mestre da arca dos céus. Deixe a arca se erguer novamente. E a arca dos céus é uma baleia. Muito legal da parte deles, deixar esse bicho aí no abismo. Olha aquela mafofa. Oh, é uma baleia grande. Regan, é a arca dos céus. É um navio que não levará a Tagumagahara. Vem agora Regan. Pô, sem dizer, é meio difícil saber quem que tá falando. Arca dos céus, não leve a Tagumagahara. Eu falei, pô, é muita sacanagem esse pegar. Eu meio que deixei esse bicho aí preso. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aparece um monte de casinhas ali Bem, se esse aqui é o palácio, eu acho que a gente não pode entrar Uma coisa vai impedir a gente de entrar nesse palácio Grande Templo dos Céus Nossa, Grande Templo dos Céus parece uma ocada pobre Oh Deus Agni, você poderia estar atrás dessa porta de pedra? Oh Deus Agni, você deve saber Precisão do seu poder para derrotar Nenik Isso não é bom Rita A Deus Agni Ela não responde Oh Agni Oh Agni Mas Agni Mas Agni Não, Regan não é assim Mas Agni Bem, não mostrando nenhum sinal de boa vontade Eu não considero ela como uma boa A mera é ruim Basta E a Mera é ruim A Mera é ruim A Mera é ruim E a Mera é ruim A Mera é ruim Isso é o que ela me disse. Se sentirmos de algum jeito diferente, temos que provar derrotando os monstros de Linnig antes que o céu caia. Raurai, Marohaba e Edwin. Você sabe o que eu falo, Subarro? São todos paraísos onde deuses são dedos viverem. Mas Desastres nunca cai, não vale tomar esse lugar, mesmo dentro da terra dos deuses. Então o que devemos fazer é remover qual é a raiz do problema aqui, Subarro. Regan, vamos então derrotar os monstros de Linnig. Simplesificando, Agni ainda mais é que uma criatura egoísta. É isso ai meu povo, esse é o nosso episódio de hoje. Então, infelizmente não vai dar para ir atrás do macaco porque teria que esperar até janeiro. Então vamos lá, pegamos o espelho da arca e acordamos ai o navio dos céus que seria uma baleia voadora. Agora estamos ai em Tagamagahara, só que a gente tem que se livrar dos monstros ai do Linnig. Para a egoísta da Agni resolver ajudar a gente. Mas essas são coisas que a gente vai fazer no próximo episódio. Então até lá, tudo de bom e fui. Tchau, tchau.